Observador, ASEAN foi capacitação para membro funcionário Confederação Sindicato Trabalhadores Timor-Leste, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, no secretário-estado Formação Profissional no Emprego. Ponto vogal para ASEAN, assunto laboral, Alexandrina Verdial de Souza Gama-Hateten, capacitação na formação, que fornece o secretariado ASEAN para Timor-Leste, também a cara que apoia Timor-Leste, a tua membro ASEAN. A formação da ASEAN é a formação que fornece o secretariado ASEAN, que é o programa inglês como ASEAN Traveling Resource Person Program, que é o comitamento de apoio Timor-Leste, que é o status de observador, e esperamos que o apoio, que é a sua membro ASEAN. e que é a sua esperança, que é a sua membro ASEAN. Vice-Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Franquilino da Costa Freitas reforça, Timor-Leste precisa gerar lei trabalhadores internacional no importante para Timor-Leste. ASEAN. 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 Obrigado.